Gente, hoje a gente tá num restaurante e ali vai trolar o garçom. Eu tô ansiosa pra ver o que que ela vai aprontar. Vamos lá! Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Anderson, onde eu vou... Onde é a senhora? Então? Anderson. Prazer, Lívia. Tudo bem? Tudo ótimo. Já tá com a vítima. O que sai mais da casa é esse aqui, ó. É esse, carioquíssimo. Ele é de quê? Ele é de peixe cru? É esse que é de peixe cru? Não, o de peixe cru é o arujo, mano. Mas ele é empanado? Mas ele não é cru, não? Tipo sushi. Eu queria de peixe cru, tipo um sushi, um hambúrguer de sushi. Tem alergia à grelha? Aqui na grelha eu tenho alergia, se eu fecho minha glote. Deixa eu ver aqui que a gente vai ver se dá pra fazer. Por favor, tá bom? Obrigada. Vamos ver se vai fechar minha glote ou não vai, hein. Pelo amor de Deus, me leva na emergência. Posiciona melhor o garçom pra ele não ficar na sua frente, Lívia. Eu tô com um torcicolo, não tô conseguindo virar, se puder ficar aqui. Se você puder ficar na minha frente, eu tô toda doída aqui. Tá bom. Ele é muito bonzinho, coitado. Vamos lá. Aqui a gente não consegue fazer ele porque ele é empanado. Eu queria um filé sem empanar. Você pega ao invés de empanar ele, você vem com ele cru. Entendeu? Vai ser com batata frita, vai ser já. Então, se você tiver como botar porção também de peixe cru em cubinho, ao invés da batata com molho rosê. Tem como? Vem lá com o chefe lá. Tá bom. Obrigada, viu? E a bebida. Aquele bebê é com a corona. Você tem suco de peixe cru? Suco natural. Oi? Tem suco de peixe cru também? Não. Suco, a gente tem laranja, abacaxi com hortelã. Tem como botar o peixe, a tilápia crua e bater pra mim dentro do abacaxi? Pede pra chamar o gerente. Você chama o gerente pra mim, que aí eu falo direto com ele, porque eu acho que ele já pedi aqui outro dia. Tá bom, tá bom. Ele é muito bonzinho, tadinho do bichinho. Tadinho, eu tô com o pé. Oi, tudo bem? Olá, então. Boa tarde. Boa tarde. Eu tava pedindo pra ele um combo de hambúrguer com peixe cru. Só que ele falou que só tem grelhado, mas vocês conseguiriam fazer, né? O peixe cru. Só que você tá pedindo aqui o burger do marujo. O burger do maio. Porque ele vai ser empanado. Não, mas aí eu quero ser empanado, porque se fecha a minha glote, eu tenho o burro na hora. Você não... Se fecha... Tá cru? Tem que ser cru, sem empanar. Você falou também a coisa do suco, né? É, o suco de abacaxi, aí se tivesse como colocar tilápia também, bater junto pra ficar... Porque... Olha, isso parece bem difícil, porque se eu colocar isso no meu liquidificador, que é uma coisa que eu passo frutas. Isso. Mas aí você colocaria o peixe junto. Barraco, mete um barraco. Dia, semana passada eu até fiz quase um barraco aqui, porque semana passada eu vim pedir cru. Sempre deram tilápia com um negócio grelhado. Quase que eu como. Eu fiz assim, olhei e tava grelhado. Vamos fazer o seguinte, traz o pão separado. Eu monto sozinha, porque também não tô confiando, mãe. Vocês trazem o pão à parte, você traz a tilápia crua pra mim. Eu vou mandar fazer desconstruído. Isso, que aí eu construto isso. Faz isso. É que eu tô com muita pressa e fome, moça. Eu posso desmaiar porque eu tenho também a glicose baixa. Mas se puder ser rápido, porque eu tô quase desmaiando de fome, pelo amor. Se demorar, você começa a dar um pequeno barraco aí falando, gente, o peixe é cru. É só pegar um pão e o peixe. Eu vou montar aqui. Vai demorar muito? Vai demorar. Vai demorar muito? Rapidinho. Ah, tá. Porque o peixe é cru. É só colocar, trazer. Vocês aceitam Pix aqui? Aceito. Você me deu uma canetinha, por favor? O Pix a gente aceita pelo QR Code. Ah, mas eu não tenho o QR Code. Eu tenho só o e-mail. É R$57,12. Você transfere agora pra mim? Oi? Você faz a transferência agora pra mim? Você transfere agora. Não, a senhora que vai fazer o Pix, né? Ué, não é você que vai fazer o Pix pra eu pagar? Não, antes não era. Ué, Pix eu tava achando... Eu te dou. Então, a senhora faz pra empresa. Não. Você transfere por aí essa chave que eu te dei. Eu pego esse R$57,12 e eu transfiro de volta pro restaurante. Porque não tem como eu... Como é que eu vou pagar sem Pix? No caso, eu não tenho como fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho. Ué, gente, mas eu pedi... Eu pedi o hambúrguer pra... Ué, esperando o Pix, eu perguntei. A gente não faz esse... Isso. Mas eu perguntei pra você. Vocês aceitam o Pix? Você falou, aceita o Pix. A senhora faz o Pix pra casa. Não, eu falei, você aceita o Pix? Você falou, eu aceito o Pix. Aí eu pego, bota a minha chave do Pix, peço pra você me transferir o Pix. É padrão. Como é que você não me transfere o Pix? Como é que eu vou pagar o hambúrguer sem o Pix? Eu tô me sentindo enganada. Eu tô me sentindo enganada. Você chama o gerente pra mim. Pô, como assim? A hora que a comida chegar, você começa a colocar tudo no copo, você fala que faz um shake. Aí você fala, ó, eu tenho um dinheiro aqui, eu esqueci que tinha na carteira e vou deixar essa gorjeta pra você. Ah, já tá saindo o sanduíche? Vocês vão querer que eu pague no dinheiro? Eu posso pagar no dinheiro também. Pode ser no dinheiro também. Tá. Quando chegar então a comida, você vem que eu te dou o dinheiro então. Porque a comida tá demorando um bocadinho. Obrigada. Obrigada. Valeu, obrigada. Coloca aí o dinheiro e fala, deixa uma gorjetinha, desculpa aí a confusão. Beijo, queridão. Aqui. Você fica com o troco, a gorjeta aí. Obrigada, viu? Senhora, mas essa nota aqui a gente não aceita. Isso, vai saindo, ignora. Não aceita. Não é, é pra gorjeta, é pra você. Obrigada. Até só. Ela saiu correndo. Tá indo atrás de você. Os dois estão indo atrás de você. Alô? Eu tô na frente da praça. Oi, tudo bem? Pera aí, só um segundo. Eu tô na frente da praça. Pode vir. Tá bom. Beijo. A gente não aceita essa nota, não. Ué, mas como não aceita? Não aceita. A gente nem tem aqui no Brasil essa nota de 420. Como não tem, esse é 420 reais aqui. A gente não aceita. Como que não aceita, gente? Você não aceita pix, você não aceita isso. Você não tá entendendo o que vocês aceitam. Então, você chama o gerente, por favor. Você chama o gerente pra mim? Vamos lá. Você tá na pegadinha do multichão! Tava muito louco, né? Eu achei muito doido mesmo, cara. Dá tchau, dá tchau pra mãe, pro pai, pra todo mundo. Tudo bom. Eu achei muito doido, cara. Que louca que come peixe com suco. Caraca, peixe cru dentro do suco de abacaxi, cara. Você ficou louco, deixou você louco, né? Eu chamei o gerente e falei, gerente, acho que tá meio doido aqui, cara. Você achou que tava doida? Eu falei, cara, eu tinha que ter uma formiguinha ouvindo o que você tava falando.